Nós somos os agricultores Que é da nossa farm de batata Semi-automática E o outro vai ser a gente conversar um pouco Sobre o projeto que vai estar rolando No canal que vai ser frenético galera Tá ligado? Então assista a Thamelaps E já eu volto galera E aí E aí E aí E bom galera Voltei aqui E um dos projetos Que a gente vai estar falando aqui agora É o projeto da farm de ouro Feito de portais do Nether Que vai ser frenético E eu me inspirei Num canal que eu sou inscrito Que eu acompanho Que eu curto pra caramba Que eu me inspiro pra fazer os vídeos Para a nossa série aqui Que é o canal do Velicinhos 13 Sim galera É o canal do Velicinhos 13 Eu vou guardar essas coisas aqui dentro Bom É o canal do Velicinhos 13 Ah Eu vou me inspirar Na caixa de Pandora Que ele fez É Eu achei muito da hora Gostei demais Então eu vou estar fazendo Uma farm daquele estilo Mas não igual Tá galera Não confunda com cópia Ou Mesmo pensamento de projeto É Eu vou estar fazendo os portais Mas eu não vou estar fazendo Na caixa de Pandora Então Todos os vídeos Eu estou tentando coletar Algumas obsidianas E está Trazendo aqui Nossos dois baúzinhos De obsidian Obsidianas Né Então Deixa eu mostrar aqui A timelapse Como vocês viram aí galera Tinha uma musiquinha de fundo Legal E Foi assim que ficou A nossa farm Lá na timelapse Não tinha mostrado Tudo como Como estava E aqui está Como ficou A nossa farm De batata Semi-automática Galera Eu achei que ficou Frenética Galera Nossa mano Mano Eu me surpreendi Em todas as construções Que eu fiz aqui até agora Acho que essa foi a melhor E Funciona assim No seguinte Contexto A gente vai colher As batatas Para replantar E o que sobrar A gente joga Nessa canaleta Que vai vir aqui E vai assar a batata E vai jogar dentro Desse baúzinho Então é assim Que vai funcionar Essa farm Aqui eu já posso Até tampar Esse buraco Mas depois eu tampo E bom Segundo projeto A gente precisa subir Nessa montanha Porque galera do céu Galera do céu Mano Eu acho que eu sou retardado Assim Bem louco Eu acho que vocês Também acham isso Eu tenho a plena certeza Que vocês acham Que eu acho mais ainda Mas isso Vai surpreender Além da física Mano Vai surpreender Além da Relatividade Da gravidade Da terra Do planeta Do universo De todas as galáxias Que existem Na face do universo Mano Tá vendo aquele valizinho Ali no nosso último vídeo Eu tava ali em cima E eu Tava reparando no vídeo Esse valizinho Eu tava pensando em alguns projetos Mas esse projeto Não vai dar certo Por causa dessa montanha Então Vocês podem estar começando E já imaginar O que eu sou Tanto retardado Então vamos Botar em foco Vamos botar em foco O que a gente vai estar fazendo Aqui bem Eu vou agora em off E pro Nether Tentar conseguir as cabeças Do Ethan Skeller E no próximo vídeo Tentar trazer Tentar trazer Matando o Ethan Galera E Além de ser Tão louco Assim Tem uma coisa Mais retardada Que a gente precisa De beacon Então Vocês devem estar Imaginando Galera Mano Isso vai ser frenético Cara Mano Então eu já peço Pra vocês Já deixar o like Direto nesse vídeo E Se inscrever Se no canal Pra estar por dentro Pra estar recebendo Esse vídeo Mano Esse vale Pra ficar filé Eu Aqui vai ser Entrada da nossa cidade Mano Pra esse vale Ficar filé A gente precisa tirar Essa montanha Tá ligado Então Tá vendo Essa montanha Que começa lá E termina lá Mano Não vai existir Essa montanha aqui não Eu acho que essa picareta Aqui vai retrabalhar Pra caramba Mano Mano Vocês estão ligados Do que que é Tirar uma montanha Dessa Desse tamanho Eu vou pular lá embaixo Eu vou pular aqui galera E olha o tamanho disso Mano Do céu Vai demorar muito Se a gente não usar o beacon Velho Acho que eu vou ter que ter Um sistema de baú Do tamanho da face Do mundo Aqui do jogo Velho Pra guardar isso tudo De pedra Mano O que que deve ter de minério Aí dentro Velho Mano A gente vai precisar De muito diamante Cara Muito diamante E muita experiência Velho Então Eu acho que eu vou estar fazendo A nossa farm A farm de esqueleto E off Vocês já sabem Como que faz Vocês já viram No Na nossa série No começo da nossa série Aquele mapa Que bugou Eu tinha A farm de esqueleto Então vocês já sabem Como que vai ser Vai ser do mesmo jeito Então Vai ser frenético Isso Eu vou deixar tudo Nesse nível Aqui galera Nesse nível Pra cima Não vai ter mais Nada aqui Não é nada aqui E essa aqui Eu vou estar arrumando Ela como que vai ficar Mas galera Vocês não tem noção De como que é arrancar Uma montanha Desse nível Vai ser muito frenético Velho Vai ser a maior construção Demolição Que eu fiz Na minha vida Minecraftiana Tá ligado E eu jogo o jogo Faz muito tempo Imagina Eu aqui Eu Eu desse Tamaizinho todo Aqui Fazer um projeto Desse E vocês vão deixar o like Mano Vou ficar muito triste Eu vou desanimar Eu não vou conseguir fazer Esse projeto Então já sabe Deixa o seu like Mano Deixa o seu comentário Achando Escrevendo o que você tá Achou Disso Nossa mano Vai ser frenético Velho do céu Não tô nem acreditando nisso Eu tô achando Antes de ser de lorota Né galera Mano Mas eu tô Nossa velho Eu tô imaginando Que é a porrada Que eu fiz agora Prometi Prometendo Que eu vou arrancar Essa montanha Vai ser Nessa série Vai ser esse ano Ainda Vai ser esse ano De 2015 E vou arrancar Essa montanha Vai ser frenético Então galera Esse vídeo Acho que vai ficando por aqui Né galera Depois de eu Dar esse impacto Pra vocês Mano Olha meu render Tá dando pra ver tudo Então velho Então já sabe né Já deixa o seu like E deixa o seu comentário Acho Do que você achou Sobre Esse novo projeto Que vai tá saindo Aqui no canal Que vai ser um projeto Super foda Mano Mano Já sabe né Já falei pra deixar o seu like Deixa o seu like de novo Mano Já deixa o seu like Crie um canal ali Deixa o like também mano Que vai ser frenético Isso aqui Se você não for inscrito Já sabe né Inscreve-se no canal Pra tá sabendo Quando vai sair esses episódios Vai ser muito frenético Então Inscreva-se no canal Compartilhe pros seus amigos aí Seus amigos que sejam loucos Igual eu Igual você Que Que gostam de ver Essas loucuras Do Minecraft Compartilha pra ele Que ele vai gostar também Então Fiquem bem Um abraço E falou e fui E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Ah